É isso aí, você está escutando Estação Líder, a estação de sucesso pelas ondas da 97.1 A rádio do seu verão, Rádio Líder FM, a que mais cresce em Bagé e toda a região Vamos dar um grande abraço agora pra toda a turma lá do Loucos por Rádio É, toda essa turma bacana aí, sucesso pra todo mundo lá do Loucos por Rádio É uma doideira geral, é, beleza Agora vamos chegando com essa dupla que é sensacional Fernandes Sorocaba